Oi, gente! Meu nome é Tainá Couto e no vídeo de hoje eu vou te dar 12 ideias de canais no YouTube que você pode criar sem precisar aparecer pra poder fazer uma renda extra. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, que você vai gostar, então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que vai gostar de ver esse conteúdo e me segue no Instagram, arroba Epifania MKT. E sem mais delongas, bora começar esse vídeo. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos práticos de canais que dão um super certo, tá? Sem que a pessoa apareça e mesmo assim elas conseguem criar um conteúdo legal pro YouTube e conseguem ter milhares de visualizações por mês. Então vamos lá! Como vocês podem ver, eu já estou aqui no meu canal do YouTube porque a primeira dica que eu quero dar pra vocês é canal de tutoriais. Eu gravo centenas de tutoriais aqui pro meu canal do YouTube e os vídeos mais vistos deles são de tutoriais que eu não apareci. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu simplesmente, todos esses vídeos que vocês vão ver aqui agora, eu simplesmente filmei a tela do meu celular e postei. Então não teve uma introdução, eu não precisei aparecer, tá? E teve, ó, 120 mil visualizações esse vídeo, esse daqui 108 mil visualizações, esse teve 100 mil. Então assim, são vídeos que, ó, eu simplesmente filmei a tela do meu celular e gravei um tutorial. Aqui no caso, todos esses, a maioria, na verdade, foram tutoriais que eu gravei no Canva, mas você pode ver aí alguma habilidade que você tenha, pode ser pelo celular, pode ser tutorial pelo computador, pode ser algo que você faça com as mãos também, por exemplo, com artesanato, você pode simplesmente filmar a sua mão fazendo ali. Aqui no caso, é mais fácil ainda, né, que é filmar a tela do celular, filmar a tela do computador. E são vídeos que eu não apareci, coloquei apenas a minha voz e ensinei alguma coisa pros inscritos aqui do meu canal. Então é um tipo de vídeo super legal, que dá bastante view mesmo, sabe? Inclusive o meu canal, ele cresceu bastante, foi com tutoriais assim, apenas filmando a tela do meu celular. Então um canal com vídeo tutorial, que você não apareça, apenas coloque a sua voz, é uma maneira super interessante de você ter um canal no YouTube e conseguir monetizar o seu canal. A segunda dica é criar um canal de curiosidades. Eu peguei esse exemplo aqui pra poder mostrar pra vocês, esse canal se chama Incrível, e basicamente eles têm várias curiosidades aqui, eu estou nos vídeos mais vistos, ele tem mais de 17 milhões de inscritos, tá? E as pessoas que fazem esse canal, elas não aparecem. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês alguns exemplos, eles simplesmente vão pegando alguns vídeos, acredito que como eles já são bem grandes, né, 17 milhões de inscritos, esse vídeo aqui mesmo teve mais de 25 milhões de visualizações, eu acredito que são eles mesmos que fazem esses desenhos, né, que criam tudo isso daqui, mas você consegue criar um canal de curiosidades apenas com fotos e vídeos que estão disponibilizados de forma gratuita na internet. Então, ó, é uma forma super legal, que você também não precisa aparecer, você só vai narrar o vídeo, e você pode conseguir aí muitas visualizações. Como eu falei, esse canal aqui é gigante, os vídeos tem, ó, 15 milhões, 23 milhões de views, e a pessoa, né, que faz, ou as pessoas que fazem, elas não aparecem. Então é uma forma super legal, você consegue fazer pelo seu celular mesmo, aqui no meu canal tem uma playlist só com tutoriais de edição de vídeo pra celular, se você quiser dar uma olhada depois, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Então, assim, você consegue fazer tudo pelo seu celular, e sem precisar mostrar o seu rosto, tá bom? Então, a segunda dica é um canal de curiosidades. Já a terceira dica é um canal de culinária, é um canal de receitas. É muito simples de fazer, se você não tiver muitas habilidades aí na cozinha, você pode pedir sua mãe, seu pai, pode fazer um canal com alguma amiga, alguma amiga que tenha aí algumas habilidades na cozinha, pode ser algo até mais cômico também, né, tentando cozinhar, tentar aprender a cozinhar, aí você vai fazendo receitas, mostra o que deu certo, mostra o que deu errado, mas basicamente, você só precisa colocar o seu celular, inclusive, pra criar um canal no YouTube, você não precisa ter uma câmera, tá bom? Então, você vai colocar o seu celular em cima, assim, de você, e vai filmar fazendo a receita embaixo. Então, esse aqui é um canal, chama Pobre na Cozinha, é um canal bem grande, já tem quase um milhão de inscritos, e basicamente, o dono desse canal, ele só faz as receitas mostrando a mão dele, ó. Então, você consegue mostrar todo o passo a passo, apenas com a mão, sem precisar aparecer, e aqui, no caso, você pode narrar. Eu já vi muitos vídeos, inclusive, aqui no YouTube, que a pessoa, ela nem narrou o vídeo de receita, ela simplesmente colocava a legenda lá, e colocava uma musiquinha de fundo. Mas olha que fácil, você não precisa aparecer, você pode só filmar a receita, filmar a sua mão. Então, assim, é bem fácil de fazer, é bem legal, e esse nicho de receitas, é um nicho que só cresce, tem milhares e milhares de pessoas, que consomem esse tipo de conteúdo todos os dias. Então, todo mundo quer aprender uma receita nova, né? Sem contar que é um tipo de conteúdo infinito também, nunca vão te faltar ideias de receita. Eu sou uma pessoa que consumo muito esse conteúdo, então, assim, eu tenho certeza que se você fizer, vai dar super certo. Tá bom? Então, vamos lá pra nossa quarta dica. A quarta dica é um canal de corte de podcasts. Como vocês devem saber, o número de podcasts cresceu consideravelmente aí no último ano, tem vários podcasts que são muito grandes, e com isso também cresceu muito a criação de canais de corte de podcast, que basicamente é você pegar uma parte da entrevista, né, que uma outra pessoa fez, no caso, você não vai precisar fazer o podcast, você simplesmente vai acessar o podcast de outras pessoas e cortar ali algumas partes que você acha interessante, que você acha importante, que são chamativas também, né, pra você fazer uma capa bem legal, uma capa que a pessoa, ela sinta vontade de clicar pra assistir o vídeo. Então, você pode fazer um canal cortando algumas partes de podcasts de outras pessoas. Esse aqui é um exemplo de um canal que tem mais de 400 mil inscritos, tá bom? Então, ó, esse daqui é um exemplo de um corte de um podcast que a pessoa cortou e deu mais de um milhão de visualizações, ó, um milhão e meio de views, e acredito que essa pessoa já está fazendo bastante dinheiro com esse canal de cortes. Então, assim, é bem legal, é bem simples de fazer, você só tem que ficar atento, tá, pra poder colocar realmente coisas verídicas pro seu canal não cair, porque tem pessoas hoje em dia que querem crescer com o canal de podcast, acabam inventando mentiras e colocam ali na capa do vídeo, na thumb do vídeo no YouTube, então, não faça isso, mas é uma forma super legal e aqui você também não vai precisar nem aparecer e muito menos colocar a sua voz, porque é simplesmente parte de uma entrevista. Você pode adaptar essa dica também e pegar partes de entrevistas que você vê na televisão e criar um canal sobre isso, é interessante também. Eu falei do corte de podcast porque é o que está mais em alta no momento e eu acredito que tem muitas chances de dar certo. Um outro tipo de canal, uma outra dica, é um canal de games, porque você não vai precisar aparecer, você simplesmente vai filmar a tela do seu computador, por exemplo. Geralmente, as pessoas utilizam a voz delas aqui, porque enquanto elas vão jogando, elas vão falando o que elas estão fazendo no momento, mas é um tipo de canal que muita gente procura. Então, eu acho super legal, peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês, esse canal tem mais de 1 milhão e 200 mil inscritos. Aqui, no caso desse vídeo, não é nem a pessoa jogando, ela está fazendo um review aqui de um jogo que você pode fazer também, mas tem vários vídeos aqui ensinando a jogar Minecraft, por exemplo. Então, você pode filmar você jogando, pode dar um tutorial de como passar alguma fase, é um tipo de conteúdo que as pessoas, elas adoram. Então, eu tenho certeza que se você fizer, se você gosta de jogo, faça esse tipo de canal que vai dar super certo. Então, você pode simplesmente, ó, se filmar jogando, tá? Não tem muito segredo. E essa é mais uma ideia aí de canal que você pode criar sem precisar aparecer. Vamos para a próxima dica, já me perdi aqui, não sei se é a sexta, se é a sétima, mas vamos lá. A outra dica que eu queria dar para vocês é um canal de pets. Como assim, Tainá? Você pode simplesmente compilar vários vídeos de cachorros, de gatos, vídeos fofinhos, bonitinhos, e criar um canal sobre isso. Parece até meio bobo, mas na verdade é um tipo de conteúdo muito consumido. As pessoas adoram esse tipo de vídeo. Peguei aqui para vocês dois exemplos. O primeiro é esse canal, Vida Bonito, que é um canal que reúne, tá? Esses vídeos fofinhos, ó, tem bastante visualização. O vídeo mais visto deles tem mais de 7 milhões de views. E olha que legal, são vídeos reunindo animais de estimação, vídeos fofinhos, né? Alguns vídeos até engraçados e que tem muita view. As pessoas, elas gostam bastante e você pode utilizar apenas vídeos que estão disponibilizados de forma gratuita na internet, tá? Um outro canal que eu peguei aqui para vocês também, ainda dentro desse tema de canal de pet, é esse daqui, Cão em Foco, Educação Canina, que na verdade até é uma ideia de temas que você pode criar. no caso, a dona desse canal, ela faz comparação de raça de animais, tá vendo? De raça de cachorro, pasto alemão versus hot valley, faz aqui, ó, tudo sobre a raça. Então, ela pega uma raça e conta tudo sobre ela. Nesses vídeos aqui, a dona, até que ela aparece um pouquinho no início do vídeo, mas ao longo do vídeo ela não aparece mais e você não precisa nem começar aparecendo. Você pode simplesmente pegar algumas fotos de raças de cachorro, de gato, enfim, um animal de estimação que você preferir, pega as fotos na internet, faz um compilado e coloca ali algumas informações por cima. Você grava a sua voz falando sobre a raça, fazendo uma comparação sobre a raça ou sobre animais também. Então, é um tipo de vídeo super legal que as pessoas, elas levam muito em consideração, elas assistem, né? Se alguém comprar algum cachorro, por exemplo, acaba pesquisando sobre a raça na internet e pode encontrar o seu vídeo. Então, é um outro tipo de canal que eu tenho certeza que se você fizer vai dar muito certo que é super legal e é um tema muito pesquisado. A sétima dica é de criar um canal com compilados de vídeos do TikTok. Esse daqui é um canal que chama TikTok Danças. Então, basicamente, ele reúne várias danças do TikTok, tá? E aí, coloca aqui, faz um compilado, um vídeo de 8, 10 minutinhos com as danças que estão em alta. É importante que você vá no TikTok e veja o que está em alta, os vídeos que estão em alta. Faz ali um compilado e posta no YouTube. Nesse canal aqui, em específico, é um compilado de vídeos de dança, mas você pode fazer simplesmente um canal de compilados de vídeos que estão em alta no TikTok. Aí você mistura dança com vídeos engraçados, dublagem, enfim, fica a seu critério que você prefere, mas pega aí alguns vídeos que estão em alta do TikTok e faça um compilado de vários deles. Então, assim, tem muita visualização, tem 4 meses esse vídeo aqui e tem mais de 3 milhões de views, tá? Esse aqui é a mesma coisa, tem 4 meses e tem mais de 3 milhões de views. A pessoa não teve trabalho nenhum, na verdade, o trabalho que a pessoa teve foi salvar, baixar o vídeo do TikTok, juntar em um aplicativo de celular e subir aqui no YouTube. Então, você não vai ter que gravar a sua voz, não vai ter um trabalho editando vídeo, vai simplesmente baixar eles no seu celular, juntar em um aplicativo, um CapCut ou um InShot, por exemplo, e depois subir no YouTube, tá? Então, é mais uma ideia super legal que eu tenho certeza que você não vai ter muita dificuldade para fazer. A oitava dica é um canal de meditação. O próprio YouTube, por exemplo, ele tem uma biblioteca de áudio, tá? Que você pode ir nela e pesquisar ali algumas músicas e pode criar um canal com músicas gratuitas que o próprio YouTube disponibiliza de relaxamento, de meditação, músicas para meditar. Então, esse canal aqui, Relaxar e Meditar, tem mais de 500 mil inscritos e ele tem vários videozinhos, ó, com mais de duas horas, uma hora só de música para poder meditar. Então, é uma forma super legal de você criar um canal também, deixa eu mostrar para vocês. A pessoa coloca uma imagem de fundo bonita, né? Ó, de relaxamento e coloca uma musiquinha. Então, muita gente medita, né? Hoje, milhares e milhares de pessoas meditam todos os dias. Então, você pode, inclusive, criar um público fiel de pessoas que vão voltar sempre nos seus vídeos para poder meditar, para poder ouvir de novo. É muito simples de fazer, você também não vai precisar usar a sua voz, só procurar uma música na internet, pegar uma foto, né? Ou um videozinho gratuito e colocar aqui para poder criar o seu canal de meditação, músicas para relaxar. A nona dica é você criar um canal com melhores momentos de futebol. Essa dica também, você não vai precisar usar a sua voz, não vai precisar aparecer, você vai simplesmente cortar as partes mais emocionantes de um jogo, por exemplo, e subir aqui no YouTube. Esse canal, o Fute Mil Grau, ele tem vários vídeos com milhões de views, eles têm 300 mil inscritos, tem vários vídeos com milhares de visualizações, o primeiro tem mais de 4 milhões, que a pessoa simplesmente pegou os melhores memes de futebol. Então, você pode fazer isso, inclusive, isso me lembrou, uma outra dica é você criar um canal só com memes, tá? Memes em videozinho que você vê aí no Instagram, você vê no Reels, você vê no TikTok, você pode fazer um canal só com memes também. É uma ideia que eu não tinha pensado agora e vendo o título desse vídeo, eu lembrei. Então, basicamente, você pode reunir, tá? Então, as melhores partes de um jogo e fazer um canal só sobre isso, só sobre futebol. Aqui, você tem que ficar ligado e ligado também na questão de direitos autorais, tá? Então, dá uma pesquisada antes, mas é uma forma super interessante de você criar um canal sem precisar aparecer e que provavelmente vai ter milhões de visualizações, porque futebol, né? Brasil, todo mundo gosta. Então, assim, é super legal. A décima dica é você criar um canal de empreendedorismo. Esse canal aqui é super interessante, ó, ele tem mais de 600 mil inscritos e vídeos com mais de um milhão de visualizações, que a pessoa que faz esse canal, ela simplesmente pega algumas fotos e videozinhos também que são disponibilizados de forma gratuita na internet e junta todos eles, né? Ela pensa num tema, junta todos eles e faz aí um videozinho dando dicas de empreendedorismo, por exemplo, esse 10 coisas para comprar com 200 reais e revender. Então, você pode aí fazer uma lista, pegar aí algumas ideias de como fazer renda extra, como ganhar dinheiro e tudo mais e fazer vídeo assim. Como vocês podem ver, não tem segredo nenhum. Esse vídeo aqui, se eu não me engano, ele é só uma música de fundo e a pessoa foi escrevendo o texto aqui no vídeo, então, pode ser que você nem precise utilizar a sua voz, é ainda mais fácil de fazer, mas você pode pensar aí nessa ideia, 5 bons negócios para abrir, deixa eu ver outros temas, 5 máquinas lucrativas para ganhar dinheiro, 10 negócios para abrir com 500 reais, então, você pode até entrar no YouTube e procurar aí algumas ideias de vídeo que eu tenho certeza que você vai encontrar o YouTube, ele é uma máquina de conteúdo, tem gente criando conteúdo todos os dias, que eu tenho certeza que se você pesquisar alguns canais aí de empreendedorismo, de negócio, você vai ter várias ideias e você pode fazer um canal como esse daqui. A 11ª dica é um canal de espiritualidade, aqui eu peguei um canal que é católico, chama Santos e Católicos, que a pessoa, ela pega algumas pregações de padres, ela conta algumas curiosidades sobre santos e você pode fazer isso com a sua religião ou com alguma religião que você conheça mais, por exemplo, se você é evangélica, você pode pegar algumas partes de pregação de pastores, então, você vai realmente criar um canal de espiritualidade sem que você precise criar um conteúdo, sem que você precise aparecer, apenas com o conteúdo que você vai encontrar na internet de forma gratuita. aqui você tem que ficar de olho também nos direitos autorais, mas eu imagino que seja algo mais tranquilo, tá? Então, você pode criar um canal, por exemplo, esse daqui, Santos e Católicos, a pessoa simplesmente, ó, o dia em que Padre Gabriel recebeu a visita das testemunhas de Jeová, então, é uma parte, né, de uma missa, não sei, de um padre falando sobre uma experiência que ele teve, então, ó, você pode ter algumas ideias com base nesse canal aqui. E por último, mas não menos importante, você pode fazer um canal de astronomia, ciências, astrofísica, matemática, enfim, usar aí a sua criatividade, ver um assunto que você gosta, que você tenha familiaridade. Então, eu peguei aqui como exemplo esse canal Origens NT, que é um canal super legal, que a pessoa faz vídeos de, ó, como é o universo, teoria das cordas, o que é o universo, então, ela não aparece, a pessoa, né, que faz esse canal, não aparece, simplesmente reúne algumas entrevistas de pessoas famosas pra poder criar esse conteúdo. Famosas na área, né, no caso de astronomia, de física. Então, você pode fazer isso também. Talvez você tenha que colocar alguma introdução com a sua voz, mas você não precisa aparecer, tá? E é um tipo de conteúdo muito consumido, que as pessoas têm bastante interesse, inclusive eu adoro esse tipo de conteúdo. Então, acho que é bem legal, esse vídeo aqui tem mais de 1 milhão e 900 mil views, esse aqui tem mais de 2 milhões e meio de views. Então, você pode usar a sua criatividade aí pra criar um canal também de ciências, astronomia, física, pode ser de outras matérias, né, história, geografia, apenas com imagens, vídeos e recortes de entrevistas que você vai achar aí na internet. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te dado várias ideias de canais no YouTube que você pode criar pra poder ganhar um dinheiro, fazer uma renda extra. Tenho certeza que se você colocar em prática, levar a sério, publicar com constância, rapidinho, você vai ter o seu canal monetizado. Não quer dizer que da noite pro dia você vai ganhar dinheiro, mas você consegue sim fazer uma renda com o YouTube, uma renda muito legal, muito interessante, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link pra você conhecer o meu pacote de templates do Canva, que são templates completamente personalizáveis pra você deixar o seu feed muito mais bonito. Se você tem uma empresa, por exemplo, se você trabalha com o seu Instagram, esses templates vão deixar o seu feed muito mais bonito, muito mais organizado. Então, clica aqui no link pra você conhecer. E amanhã tem vídeo novo no canal, eu te espero aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí